Olá! Olá! Tudo bem? Lucas Morato, Rodrigo Batata, tudo nosso, é isso aí. Agora mais uma canção pra vocês, uma canção nova, de composição de Lucas Morato, Rodrigo Batata. O nome dela é? Bem Maior. Espero que todos vocês gostem. Gostando, dá o like aqui embaixo do vídeo, deixa nos comentários. Beleza, tá bom? Bora lá. Aconteceu, era pra ser, ninguém poderia evitar Nossa história já estava escrita, bastava o tempo passar E ver você toda feliz, porém preocupada contra alguém Que já fez parte da nossa história, mas é passado tudo bem Sei que ela não vai entender Ver nós dois tão perto assim De um lado você e do outro eu seu ex Mas ela vai ter que aceitar Ver nós dois felizes, sim Pois você faz pra mim Um bem maior Bem maior Que o bem que ela me fez Nós queremos um ao outro Por que acabar assim Por alguém que não me deu valor Por alguém que não quer ver o bem do nosso amor Nós queremos um ao outro Por que acabar assim Nós queremos um ao outro Por que acabar assim Por alguém que não me deu valor Por alguém que não quer ver o bem do nosso amor Nós queremos um ao outro Por que acabar assim Se me quer também pra que botar o fim O meu coração precisa de você Perto de mim O meu coração precisa de você Perto de mim Bem maior Lucas Morato e Rodrigo Batata Valeu